Alguém que me acorda Toca logo, acende o desejo Deixa tão feliz por existir Alguém que faz de mim o homem mais feliz Que troca tudo pelo nosso amor Desse alguém serás tu mais ninguém Não há como tu Não há como tu Não há como tu Não há, não há Não há como tu Não há, não há Alguém que me defende em qualquer situação Em sua boca eu sou o maior Entendo os erros e aceita o perdão Faz de mim um ser cada vez melhor Alguém que me dá força quando estou mais triste Que troca tudo pelo nosso amor Desse alguém serás tu mais ninguém Não há, não há Não há como tu Não há, não há Não há, não há Não há, não há Não há, não há Quem me alimenta a fonte de inspiração Quem faz de mim o ser que eu hoje sou A força da batida do meu coração A porta da saída para onde vou Quem dá tudo na vida para me ver feliz E se inspira neste nosso amor E se inspira neste nosso amor E se alguém és só tu Mais ninguém Não há, não há 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 Não há, não há, não há Não há como tudo